Bem-vindo a mais um vídeo da Sete Saudável e hoje na minha cozinha. Então hoje o vídeo vai ser completamente diferente, já teve muitas pessoas me pedindo para fazer a receita e hoje a receita que eu vou fazer, a primeira do canal, vai ser um pão com apenas um ingrediente, um ingrediente base. A gente vai usar uns outros temperos, mas é basicamente um pão com ovo e a maneira com que a gente processa esse ovo para fazer o pão é que é o segredo dessa receita. E na realidade essa receita não é só cetogênica e zero carboidratos, ela é carnívora também. Então se você faz uma dieta carnívora, esse pão, o ovo que eu estou falando, é um pão cetogênico e carnívora. Então hoje, o vídeo de hoje vai mudar a sua vida em relação ao consumo de pão na dieta cetogênica, porque não vai nenhum ingrediente ruim. É proteína alta e gordura no ponto. Então esse pão assim é consumo livre. E é uma delícia, você consegue fazer misto quente, você consegue fazer um pão na chapa, é uma delícia e é saudável para você. Não vai farinha nenhuma. Então vamos lá. A base do nosso pão vão ser ovos. Então a gente vai precisar de 10 ovos nesse caso. Claro que para a gente escolher ovos é bom você comprar um ovo orgânico, mas não só orgânico. Ovos que são criados não em cativeiro, as galinhas que não são criadas em cativeiro, elas têm um teor muito mais alto de ômega 3 e de vitamina A nos ovos. Porque as galinhas que são criadas fora do cativeiro, que elas conseguem andar na grama ou qualquer lugar que elas estejam, elas conseguem comer coisas que não são somente grãos, são minhocas, insetos e é isso que a galinha deveria estar comendo. Não só ser enfiado naquele banco de ração, principalmente rações com milho, rações com alimentos transgênicos. O ideal é você comprar ovos de galinha livre. Mas, como a gente usa bastante ovo nessa receita, talvez eles ficam um pouquinho mais caros se você comprar ovos dessa tal qualidade. Então, tudo bem, ainda vai ser um pão excelente, de excelente qualidade. Se você preferir um ovo mais barato. O segundo ingrediente não tem segredo, é um pouquinho de manteiga derretida. Uma colher de sopa de manteiga derretida. Depois, a gente vai precisar um pouquinho de tempero. Então, eu prefiro o alho, mas você pode colocar qualquer coisa. Na realidade, qualquer erva que você queira colocar para dar um gosto diferente. A seu gosto, você pode temperar o pão da maneira que quiser. Porém, preste atenção, a gente não vai usar sal. Não coloque sal na mistura de maneira alguma. Você vai colocar sal depois que o seu pão estiver pronto. E eu vou te explicar o porquê. Ele vai perder a liga e não vai dar a crocância. E não vai dar a textura que o pão precisa ter. Se você adicionar o sal nessa mistura, vai dar problema. Então, esqueça o sal por enquanto. Só tempere com coisas que não possuem sal. Tá bom? E o segredo dessa receita é o cremor de tarta. O cremor de tarta é um tipo de potássio para cozinhar, para uso na cozinha. E ele dá uma liga um pouco maior para esse nosso pão. Fora isso, o potássio, a quantidade de potássio desse cremor de tarta aqui é super gigante. Então, vai ser quase uma suplementação de potássio. E esse pão vai ajudar no inchaço e na sua retenção de água também. Porque o potássio ajuda muito a regular a nossa bomba sódio, o potássio no corpo. Muitas vezes na dieta cetogênica, a gente não consome o suficiente de potássio. E a gente está perdendo mais potássio por não reter tanto líquido na dieta. Mas se você está se sentindo um pouquinho mais inchado e acha que tem alguma coisa errada com a sua retenção de líquido, esse pão, além de ser uma delícia, vai te ajudar na retenção de líquido por causa do creme de tarta. Ele é um pouquinho chato de achar em supermercado, mas eu achei no Mercado Livre por R$7. É super barato. Então você consegue comprar, chega no dia seguinte, super fácil para achar online. E por fim, a gente vai usar um pouquinho da proteína da clara do ovo. Isso daqui também é super fácil de achar e barato. Está escrito albumina aqui, que é o nome do aminoácido da clara do ovo. Mas na realidade isso daqui é um ingrediente só. Não é nenhum tipo de suplemento. Vendem assim porque fica mais interessante de vender, mas é clara de ovo desidratada. Não é nada além disso. Você consegue achar em casa de suplemento. É super barato. Eu paguei R$30, quase um quilo. Acho que tem um quilo aqui. Tem 500 gramas na realidade. Então 500 gramas por R$30, você vai usar um pouquinho só. A gente vai usar só 70 gramas dessa clara de ovo desidratada. Ou seja, faz parte do mesmo ingrediente. É ovo também. Agora vamos falar do que a gente vai precisar na sua cozinha para fazer esse pão. Bom, a gente precisa de uma forma de pão tradicional. Essa aqui é de silicone. Uma forma tradicional de pão de forma, porque você pode fazer em outras formas também. Mas a pão de forma fica mais legal, principalmente para cortar. A gente vai precisar também de uma batedeira. Essa batedeira é interessante porque o segredo desse pão é o bater o máximo possível até ficar tão consistente essa clara do ovo, tão consistente essa mistura, que você vira para baixo assim na panela e ela não cai. A questão é se você não tiver uma batedeira, dá para você fazer num mixer de mão. Só que aí, meu amigo, prepara o seu bíceps que você vai demorar um pouquinho. Vai demorar uns 10 minutos para você bater, bater, bater o máximo que der para ela ficar com essa consistência super forte. Então vamos lá. Vou mostrar para você como é que faz, que aí você consegue acompanhar certinho. Bora. A gente vai pré-aquecer o nosso forno a 180 graus. Então agora a gente vai colocar a mão na massa, vai fazer tudo e eu vou precisar da minha ajudante Tati aqui para colocar, sabe aquele portuguesinho quebrado? Essa é a parte mais legal desse pão, que é separar as claras dos... Nossa Senhora. Olha só que capricho. Olha só que capricho. Vamos fazer cetogênica também? Vamos fazer cetogênica também? A gente vai temperar esse pão com cabelo de cachorro, com pelo de cachorro e alho. Vai ficar super delicioso. Um quarto de colher de cremor de tarta. Um quarto de colher de chá, tá bom? Bora. Conforme eu disse, vai ter muito potássio. Muito potássio mesmo. Vai ser excelente para você, que é um potássio de qualidade. Então é um adicional, um sucesso saudável para a nossa receita aqui, para tirar a retenção de água. Ó, quando você achar que tá pronto, você bate mais uns cinco minutos, tá? Então, ficou batendo por quase oito minutos lá na batedeira, né? Então, se for na mão ali... Amigo, é complicado. Então, já é para ele estar bem, bem, bem... Tá pronto. Então tá. Se a gente não tivesse pronto. Se a gente não tivesse pronto... Ok. Então tá pronto agora. Já vocês viram, né? Que não caiu a gema na minha cabeça. Que bom. Então agora tá tudo certo para a gente misturar alguns dos ingredientes. Vamos lá. Deixa esse aqui de lado agora. Então essa mistura vai ficar de lado. E a gente vai fazer o quê? Aqui. Ovos. Dez. Parte dos ovos. Não sei como... Você pode... Chama... Que até eu esqueci. Chama... Gema do ovo. Gema do ovo. And egg white powder. Some garlic too. Peraí, deixa eu falar. As gemas do ovo estavam separadas. O nosso alho, que a gente utilizou como tempero, que você pode utilizar qualquer outra coisa. E juntamos com a clara do ovo. E agora é só fazer essa mistura. É o primeiro vídeo de receita. Vai acontecer tudo quanto é coisa aqui. Então tá. Bora. Vamos lá. O importante é que o pão vai ficar bom. Agora a gente vai pegar um pouquinho dessa mistura aqui, das claras do ovo. E a gente vai misturar aos poucos nessa outra mistura aqui. Para ir deixando ela mais macia. Agora que a mistura já tá bem homogênea, a gente vai jogar ela pra cá. Somente com a espátula. Não é pra virar tudo de uma vez. Tá? Mistura aqui. E mexe devagar. Devagar. Senão você vai tirar toda a liga. Zuz. Hum, tá pronta ainda, Zuz. Tá pronta ainda. A mistura tá pronta. Agora que a gente conseguiu misturar devagarzinho toda aquela mistura da gema aqui, na mistura da clara. A gente vai colocar nessa forminha aqui. O pão unta bastante até as laterais, ó. O Tati tá untando até as laterais em cima. Porque ele vai crescer muito. Esse pão vai crescer, assim, assustadoramente. Na sua forma. Então é importante que você unte até em cima. Vamos lá? É na hora de colocar essa delicinha aqui. Isso que eu falo. Ela acha engraçado isso que eu falo. Pãozinho com tempero de pelo de cachorro e alho. Vai ficar uma delícia no final aqui. Vamos ver o que vai dar. A gente vai colocar pra assar que o forno já estava pré-aquecendo. Então agora vamos ver o que vai dar. De 25 a 30 minutos. Fica de olho lá perto nos 25. Ele vai crescer muito. Mas tem que dar uma douradinha em cima. Não abra de maneira nenhuma esse forno até uns 25 minutos. Ele tá ali assando, tá? Não pode abrir. E depois, na hora que a gente tirar, a gente não vai cortar imediatamente. Porque ele vai também desmoronar. Tem que deixar ele dar uma esfriada antes da gente cortar esse pão. Então vamos esperar pra gente ver o que vai acontecer. Ó, deram 25 minutos agora. E eu vou simplesmente desligar. E deixar ele dar uma segurada lá. Baixar a temperatura bem devagar. Por uns 5 minutinhos. Depois eu vou tirar ele pra fora. Colocar aqui pra descansar. Mais uns 15 minutos. Pra ele dar realmente uma esfriada. Pra depois, se ele tiver frio, eu cortar. Tá? Então vamos esperar um pouquinho mais. Olha a maciez desse pão. Olha a maciez. Essa delícia aqui. Hum. Gostinho de alho. Pelo de cachorro. Hum. Muito bom. Eu vou fazer um misto quente pra mim. Com esse pão. Dá pra até tostar ele depois. Que fica uma delícia. Se vocês gostaram, comenta aqui. Fala se vocês gostaram desse formato de vídeo. Que é bem diferente do que a gente faz aqui no canal. Mas agora, estando no Brasil, a gente quer fazer umas coisas um pouquinho mais práticas. Claro. Sempre utilizando a ciência. Sempre seguindo naquele nosso patamar certo e saudável. Mas fala aí se vocês querem mais receitas. E bora pra frente. Não esquece de dar um like. Não esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito. E é isso aí, galera. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.